Mãe, dizemos o Teu nome, Mãe, do Seu Virgem Maria, Mãe, dizemos o Teu nome, Mãe, do Seu Virgem Maria, o Teu Filho salvador. Aqui vimos, Mãe querida, nossa noite, a nossa terra. Aqui vimos, Mãe querida, nossa noite, a nossa terra. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no raio de nós. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a esta Capelinha das Aparições, no Santuário de Fátima. Que bom encontrarmos-nos de novo nesta tarde de primeiro sábado. Tantos de nós já nos conhecemos, já conhecemos o nosso rosto e sentimos-nos pertença desta família que, ao redor do Imaculado Coração de Maria, e respondendo ao apelo do Menino Jesus, a Lúcia, na Aparição de Pontevedra, quer dedicar algum tempo de oração para consolar e reparar o Imaculado Coração de Maria. Saudamos também todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação social. E nesta tarde de primeiro sábado, na Quaresma, vamos meditar também no sim de Nossa Senhora, na Anunciação do Anjo. Alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. A saudação que o anjo oferece à jovem de Nazaré, revela o dom que o Espírito Santo lhe oferecia, mesmo antes da chegada do Messias. A alegria. A alegria própria de quem se deixa abrir à graça de Deus. Dizia-nos o Papa Bento XVI que, com a saudação do anjo, sente-se ecoar o acorde que continuará depois a ressoar, através de todo o tempo da Igreja. Esta alegria que o Evangelho nos convida a viver, é a manifestação autêntica de que o Senhor da História está no seio do seu povo e está também no coração e na vida de cada pessoa. Em Fátima, ainda antes das aparições, vemos como os pastorinhos gostavam muito de ouvir o eco da sua voz no fundo dos vales. E conta-nos a Lúcia que o som que melhor ecoava era o do nome de Maria. Nos pequenos pastorinhos habitava já um toque da mesma graça de Deus, que, fazendo expandir o seu coração, os enchia de alegria e entusiasmo. E se a Senhora, mais brilhante do que o sol, preencheu por completo a medida do seu olhar, já antes, o eco do nome que tão genuinamente pronunciavam, afinou os seus ouvidos para escutar a melodia da voz de Deus. Porque a graça e a alegria andam sempre juntas. Nós vamos agora rezar o nosso terço. Vamos rezá-lo em reparação ao coração de Maria. Assim, ao pronunciarmos cada Ave Maria, deixemos que a saudação do anjo reçoa também no nosso interior. Fazendo-nos sentir a alegria de quem se sabe habitado pelo amor de Deus. Mesmo nas situações mais dramáticas das nossas existências, mesmo naquelas situações mais simples e aparentemente banais, o Senhor está connosco e é isto que queremos celebrar neste Rosário. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Pastorinhos da Virgem Maria, que oi-nos ao seu coração. Pastorinhos da Virgem Maria, que oi-nos ao seu coração. Sois sal da terra, vidas purificadas no sofrimento. Adoradores do fogo do inferno. Adoradores do fogo do inferno. Adoradores do amor, que oi-nos ao seu coração. Pastorinhos da Virgem Maria, que oi-nos ao seu coração. E no segundo mistério contemplemos a visita de Nossa Senhora a Santa Isabel. Diz-nos o Evangelho de Lucas. Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a fim de visitar sua parente Isabel. E foi porque a maternidade de Isabel tinha sido também tocada pelo misterioso plano salvífico de Deus. O amor sempre tem pressa em ir ao encontro do outro e não vê obstáculos diante de si. Apenas vive na esperança da comunhão e do encontro. O Papa Francisco, comentando esta visita de Nossa Senhora a Isabel, diz-nos A presença de Deus na nossa vida nunca nos deixa tranquilos, sempre nos impele a mover-nos. Quando Deus visita, sempre nos tira para fora de casa. Aquilo que aconteceu por aqueles dias na Palestina, aconteceu também em 1917, em Fátima, e acontece ainda hoje em todos os nossos lares. Nossa Senhora, a Mulher Vestida de Sol, continua a ter pressa em vir ao nosso encontro para nos trazer o dom da paz, que é o Seu Filho Jesus. Santa Jacinta Marto entendeu muito bem o significado deste encontro com Deus através do Coração Imaculado de Maria. Nos momentos de aflição, testemunhava a certeza da presença de Nossa Senhora e dizia à Lúcia e ao Francisco Vêem, não devemos ter medo de nada. Aquela Senhora ajuda-nos sempre. Corramos também nós, com confiança, ao encontro de Nossa Senhora, especialmente naqueles momentos em que não entendemos o mistério que envolve a nossa vida. E Nossa Senhora nos ajudará a entender, porque nos trará a luz que é o Seu Filho Jesus. Pai Nosso, O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória a Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Oh Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sois luz do mundo, vidas transfiguradas, na caridade, intercessores dos pobres pecadores. Ós florinhos da Virgem Maria, guiai-nos ao seu coração. No terceiro mistério contemplemos o nascimento de Jesus em Belém. O primeiro anúncio do nascimento de Jesus, segundo o evangelista São Lucas, é feito aos pastores que pernoitavam nos campos. Um anjo do Senhor descreveu-lhes o sinal. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Deus entra na nossa história e manifesta-se com sinais muito pequenos, quase insignificantes a um olhar distraído. Num instante, Deus irrompe na história humana, irrompe com os esquemas dos nossos raciocínios lógicos ou dos nossos pensamentos mesquinhos. O Deus Todo-Poderoso submete-se à condição de vida dos mais frágeis. E enquanto o mundo dorme, ele entra pela porta da simplicidade e da ternura de uma criança. Os santos Francisco e Jacinta Marto, também eles, receptores do anúncio de um grande sinal para este nosso tempo, encontraram no amor a Jesus escondido a fonte das suas consolações. E diziam, sinto a nosso Senhor dentro de mim. É tão bom estar com Ele. E ofereciam-se incansavelmente com Jesus, em sacrifício, pela conversão dos pecadores famintos do amor misericordioso de Deus. Não será este o sentido mais profundo de cada quaresma? Oferecermos-nos com Jesus, em sacrifício, pela conversão da humanidade? Peçamos por intercessão dos santos pastorinhos, o desejo sincero de acolhermos Deus na nossa vida, na simplicidade e na aparente insignificância da Eucaristia e na Sua Palavra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Deus, porais nossas bênçãos, assim como nós que volamos até nos tem ofendido. E não nos deixeis de ver a tentação, e verás no nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, que vai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, que vai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe do Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe do Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Mãe do Filho, e Espírito e Santo, se voltei a ti em princípio e nunca e sempre, e em século, e com o amor, amém. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. Sois, Sinha Cristo, vidas configuradas no sacrifício, mediadores da manha imacolada. No quarto mistério, contemplemos a apresentação do Senhor. Quando se cumpriu o tempo da sua purificação, segundo a lei de Moisés, Maria e José levaram o menino a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. É deste modo que São Lucas nos apresenta a atitude da Sagrada Família para com o Senhor, pelo dom do primogénito varão que lhes fora concedido. A lei de Moisés previa o resgato do primogénito que era propriedade incondicional de Deus. contudo, este menino, explica-nos o Papa Bento XVI, não foi resgatado como todos os outros para voltar a ser propriedade de seus pais, porque foi totalmente oferecido a Deus, a sua pessoa, a sua existência. Portanto, a oferta de Jesus não foi um rito passivo da lei, mas foi um ato livre da vontade de seus pais, cuja vida estava já perfeitamente alinhada com a vontade de Deus. Também em Fátima, a Senhora do Rosário vem convidar os pastorinhos a oferecerem-se a Deus. E eles respondem, sim, queremos. E à semelhança de Maria e José, a sua vida passa a estar perfeitamente alinhada com a vontade de Deus. E a beleza da Senhora do Rosário seduziu o coração dos pastorinhos. Foi esta beleza que fazia Jacinta exclamar de gozo, que Senhora tão linda! E esta beleza não a deixou estar calada e anunciou as aparições. Assim, em pouco tempo, a pequenina vidente permitiu que a luz imensa que saía das mãos de Nossa Senhora e lhe penetrou no peito, a fizesse passar de ser uma menina agarrada às suas coisitas para uma menina que corria para levar a sua merenda às crianças pobres, alinhando assim a sua vontade com a vontade de Deus. Com Santa Jacinta e estimulados pelo seu exemplo de vida e de santidade, peçamos a graça de um coração desprendido, sobretudo nesta quaresma, para sermos capazes de nos deixarmos reconhecer, agraciados por Deus e chamados por Ele a partilhar os seus dons com aqueles que nada têm. em Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Oh, Maria concebida sem pecado, oh, meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Oh, meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. A CIDADE NO BRASIL 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 Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ó Maria concebida sem pecado Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Deus alimentado na confiança Marecedores da boa aventurança Estes torinos da Virgem Maria guiai-nos ao seu coração E nestas três Avemarias, procurando consolar o coração de Nossa Senhora, desejamos também escutar bem a lição de paz que aqui neste lugar, em 1917, ela anunciou. Estamos ainda bem recordados do ato de consagração ao coração imaculado de Maria pela Rússia e pela Ucrânia que o Santo Padre fez no passado dia 25 de março. Mas não podemos ter ilusões, meus irmãos. O Santo Padre também explicava o ato de consagração não é um rito mágico. É preciso responder aos outros apelos de Nossa Senhora. Porque em julho, a Virgem Mãe não pediu apenas a consagração ao seu coração imaculado. Pediu também a oração diária do terço. Pediu a reparação ao seu imaculado coração, nos primeiros sábados. E em outubro, virá a pedir que não ofendamos mais a Deus nosso Senhor, que já está tão ofendido. Assim, a paz que Nossa Senhora promete, está assente em todos estes pedidos. O rosário diário, os primeiros sábados, a consagração ao seu coração e a conversão do coração. Tudo isto, vamos rezando no nosso interior, enquanto lhe dizemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe da Igreja, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida do Sul, a Esperança em Nossa, salve. A vós, para damos os segredados filhos de Eva. A vós suspiramos, amendo e chorando neste val de lágrimas. E depois, advogada, desvou-se. E depois deste desterro, nos mostrais, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clamente, ó piedoso, ó doce, rugai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Queridos peregrinos, o primeiro sábado vai agora continuar. Depois da nossa oração do terço, segue-se na Basílica da Santíssima Trindade, às três, um momento de adoração, no contexto do qual iremos cumprir o outro pedido de Nossa Senhora nos primeiros sábados, que é meditar num dos mistérios do Rosário, reparando o seu coração. Para aqueles que estão a fazer a devoção dos cinco primeiros sábados, fica a faltar, se ainda não fizeram hoje, a comunhão eucarística, portanto, a participação na Santa Missa com a comunhão, e a confissão, que pode ser hoje, ou durante a próxima semana, desde que seja com a intenção de concelar o coração de Maria. Está connosco o Sr. Padre Ronaldo, do Capelão deste Santuário, que em nome de Deus, nos vai abençoar, e vai abencer também os objetos religiosos que possais ter convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele que está no meio de nós, abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.